É tão bonito gostar e querer ficar Com alguém pra quem possa dizer Chora que a tristeza foge do teu olhar Brincando de esquecer, saudade vai passar O amor já vai chegar então Canta que a beleza volta pra te encantar Num sonho tão pequeno que o dia escondeu Guardando pra te dar É tão bonito gostar e querer ficar Com alguém pra quem possa dizer Olha quantas estrelas nascem pra te encontrar Depois do céu azul a noite vai chegar E eu pra te amar E eu pra te amar É tão bonito gostar e querer ficar Com alguém pra quem possa dizer Olha quantas estrelas nascem pra te encontrar Depois do céu azul a noite vai chegar E eu pra te amar E eu pra te amar Chora tua tristeza E eu pra te amar E eu pra te amar E eu pra te amar O que é isso?